Novidade no Piauí, volta e meia a gente noticia aqui uma chuva de granizo no sul, no norte, mas aqui em Teresina, em pleno BR-Obró, quem mexeu com o nosso BR-Obró que estava aqui? Solange Souza, boa tarde. Mari Matea, para você e para todos. Essa mudança climática drástica de uma hora para outra foi o resultado da zona de convergência do Atlântico Sul, que é um fenômeno raro na região nordeste do país. Provocou chuva intensa, com ventos muito fortes, em 70% do território piauiense e ontem provocou chuva de granizo. Vamos entender melhor. Nos vídeos divulgados nas redes sociais, a força da chuva. Várias avenidas em Teresina foram alagadas, árvores caíram, casas foram destelhadas. Intensa e concentrada a chuva de pré-estação pode se repetir hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia fez um novo alerta para o Piauí. Há possibilidade de chuva intensa com descargas elétricas. Como nós estamos sobre a atuação das ACAS, e as ACAS, zona de convergência do Atlântico Sul, elas se desenvolvem de maneira episódica, em intervalos de 3 a 6 dias, é provável que até quarta-feira nós presenciemos instabilidade sobre o estado do Piauí. Inclusive na Grande Teresina, com possibilidade de pancadas, entre moderada e forte. Choveu em 70% do território piauiense. Em Bocai, na São Raimundo Nonato, Angical e Piripiri, a chuva forte também surpreendeu os moradores. A chuva de ontem foi provocada por um fenômeno considerado raro aqui na região nordeste do país. A zona de convergência do Atlântico Sul durou aproximadamente uma hora, variou de 10 a 19 milímetros. Se concentrou basicamente nas regiões leste e sudeste da capital. Foi tão intensa que provocou outro fenômeno, a chuva de granizo, que só ocorre em condições bem especiais. Nuvens muito altas, frias, que tem uma parte sólida e líquida, que entram em contato com altas temperaturas, como a que nós registramos aqui no Piauí. A chuva de granizo ocorreu em duas regiões da cidade, o bairro Alto da Ressurreição e aqui, no bairro Gurupi. O granizo caiu com força durante os 30 primeiros minutos da chuva. Aqui o registro é feito quando as pedras atingem o carro. Eram pedras pequenas e muito sólidas. Algo semelhante ocorreu em 2018. As precipitações de granizo na capital são fenômenos raros. O último granizo de grande consistência ocorreu em 2015, pela passagem de um Vecam. Mas nós tivemos agora um granizo provocado pela passagem das Acas. E um granizo bastante consistente, né? Algumas imagens registradas por internautas mostram a consistência desse granizo, que ele é sintomático de nuvens de desenvolvimento vertical, ou seja, nuvens que têm o topo congelado e a parte inferior líquida. Assim se forma o granizo, quando essa parte sólida despenca, formando a precipitação sólida. Arimateia, e o que previu a meteorologia se confirmou durante a manhã de hoje, mais de duas horas de chuva intensa. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, prevê chuva intensa no Piauí inteiro, até o final desta semana. Os ventos podem chegar a 100 km por hora em algumas regiões, e a densidade da chuva pode chegar a 60 mm. Vamos colocar imagens para os nossos telespectadores dos efeitos da chuva na manhã de hoje, aqui na capital piauiense, principalmente para os moradores das zonas leste e sul. Era praticamente impossível passar pela Avenida Presidente Kennedy ou Avenida Dom Severino, no bairro Ilhotas, muitas casas alagadas. Os moradores tiveram que limpar bueiros para facilitar o escoamento da água da chuva, diante da dimensão e do volume de chuvas na manhã de hoje. Aqui na região sul da cidade, muitos congestionamentos, os carros não conseguiam passar com tranquilidade, aqui pela Avenida Barão de Castelo Branco, próximo às emissoras de TV, estragos também na zona norte da capital. Os moradores da cidade já estão acostumados com esses problemas provocados pela chuva intensa, mas sempre que há um temporal como esse, Arimatea, a situação fica mais complicada, principalmente para aqueles condutores que foram pegos no trânsito durante a chuva. Muitos ficaram aproximadamente uma hora presos em congestionamento. Zari? Sem dúvida, a chuva também provocou estragos em Timor. A gente sempre fala de Teresina, choveu em Teresina, choveu graniz em Teresina, mas eu acabei de receber vídeos aqui, depois eu passo para você, Juliana, de estragos também provocados aqui na nossa vizinha cidade de Timor, no Maranhão. A Sola de Souza vai já já voltar com a gente com mais informação. Nós vamos agora convocar aqui para o agora a Liana Paiva Dias, porque o Hospital de Urgências aqui de Teresina, o HUT, o nosso pronto-socorro municipal, já fez um balanço do número de pacientes atendidos nesse feriadão do dia de finados. Liana, o HUT comparou os dados deste ano com os dados do mesmo período do ano passado. E aí, houve aumento, houve queda, uma estabilidade? Muito boa tarde. Boa tarde, Ari Carvalho. Boa tarde a quem nos assiste em casa. Houve um crescimento substancial, tanto a questão de pessoas vítimas de violência, como também de acidentes de trânsito. Os números preocupam, Ari Carvalho, porque a gente ainda vive a Covid-19. E o HUT é um desses hospitais referências para o atendimento de pacientes vítimas da Covid. Vamos acompanhar os números na reportagem. Só no feriadão de finados, 132 pacientes vítimas de acidentes de trânsito deram entrada no Hospital de Urgências de Teresina. O número é 19% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Estamos ainda em 19% do aumento de pacientes vítimas de acidente. Desses 19%, 95% são pacientes vítimas de acidente com motocicleta. São pacientes poli-traumatizados e parte deles necessitam de leitos de UTI. Houve também crescimento de 25% nas internações de vítimas de agressões. São pessoas que sofreram espancamentos ou foram baleadas e esfaqueadas. Muitas vezes, elas precisam de leitos de UTI. A situação se torna um problema em um momento de pandemia, quando parte dos leitos do HUT é destinada a pacientes com Covid. E aí, vale ressaltar para a população de manter os cuidados, porque nós temos registrado nos finais de semana um aumento acima da nossa capacidade operacional de necessidade de leitos de ortopedia. Não é apenas do HUT, mas também do Estado. Recentemente, o governador decretou lei seca nas rodovias, no Piau inteiro, exatamente para evitar esses acidentes que terminam aí provocando vítimas que precisam desses leitos de UTI. A PRF vai divulgar, a partir das 14 horas de hoje, o levantamento total do feriadão. Mas até domingo, já havia sido registrado seis acidentes com quatro mortes nas rodovias. Então, fique esse alerta para você que está em casa. Nesse momento, as unidades hospitelares precisam estar aí com leitos mais disponíveis para os pacientes que realmente necessitam e aqueles casos que são inevitáveis, como o da Covid. Ari Carvalho. Sem dúvida, Eliana. A PRF do Maranhão havia divulgado também aqui no Estado vizinho um levantamento parcial do feriadão. E já estava em seis mortos nas rodovias federais que cortam o Estado do Maranhão. Vamos aguardar, então, o balanço da PRF aqui do Piauí e lamentar a imprudência recorrente dos nossos motociclistas aqui em Teresina. Hora certa, Juliana Barros? Uma hora e vinte e dois minutos. O H-Visão retornou o seu atendimento presencial e está tomando todos os cuidados necessários para marcar o seu atendimento. Você marca, entra em contato antes, agenda, não espera e você é recebido com toda a segurança. O H-Visão fica na Rua Goiás, número 798. H-Visão, hospital de olho. Telefone tem o 3220-1010 e o WhatsApp é 999-24-5252. 999-24-5252. E a gente estava falando... A Juliana se antecipa. Eu ia dizer que nós estávamos falando agora há pouco com a Solange Souza sobre esse tempo, né, que deu uma reviravolta aqui no Piauí. Ela já botou ali a temperatura de Lagoa do São Francisco, máxima de 29, mínima de 23. Não é temperatura de BR-O-Bron, é temperatura de período chuvoso já. Faculdade 7. Na Faculdade 7, você estuda. É a única faculdade do Brasil que tem o sistema modulado de ensino. Foi aprovado pelo MEC, é uma metodologia inovadora, é um sistema educacional em que é possível se matricular durante qualquer mês do ano. Tem curso de farmácia, de enfermagem, biomedicina, direito, pilotagem de aeronave, design gráfico e muitos outros. É um sistema diferenciado que você só encontra na Faculdade 7. Quer entrar em contato? Aqui no vídeo tem o endereço, fica lá no bairro Pirajá, pertinho do Campus Torquato Neto da Universidade Estadual do Piauí. E tem também o telefone, olha ali, o 3025-2647. A gente volta agora com a Solange Souza. Ela vai fazer um balanço do segundo final de semana da lei seca aqui no Piauí. Foi um decreto do governador Wellington Dias que limita a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Não pode em local aberto, em local público. Qual o balanço que você traz para a gente, Solange? Arimateia, mais de 1.100 estabelecimentos comerciais, eles foram fechados no Piauí porque os proprietários desrespeitaram o que diz a lei seca. Esse decreto, que foi assinado pelo governador Wellington Dias há aproximadamente 15 dias, determinou, por exemplo, que a bebida alcoólica não pode ser comercializada fora desses estabelecimentos comerciais, mas em locais públicos, tudo para evitar a disseminação do coronavírus. Vamos aos números completos desse trabalho. Pelo menos 1.120 estabelecimentos foram fechados no Piauí porque descumpriram as regras do decreto da chamada Lei Seca. 12.830 pessoas foram abordadas, 6.635 veículos, 27 armas foram apreendidas, ocorreram 158 prisões, 14 por descumprimento da Lei Seca. O decreto determinou que a venda de bebidas alcoólicas não pode ser feita em locais públicos, apenas nos estabelecimentos comerciais e com respeito às regras sanitárias. O Piauí já contabiliza 113 mil casos de coronavírus, com 2.432 mortes. E essa medida arimateia adotada pelo governo ajudou a reduzir o número de casos e também da média móvel de mortes nas últimas duas semanas.